Hora de dica feminíssima por aqui e vamos falar de Alfredo, não é? Quem aí já conhece o comércio de carnes Alfredo aqui no Rio Grande do Sul? São mais de 60 anos de mercado, sabem o que é isso? Mais de 60 anos abastecendo os melhores hotéis, bares e restaurantes da nossa cidade e das imediações. Gente, o comércio de carnes Alfredo traz cortes selecionadíssimos, eles vêm fracionados exatamente como você quiser e vêm embalados a vácuo. E o melhor preço de distribuidor, Alfredo leva essas carnes até você através do sistema de delivery ou então você pode ir na boutique de carnes Alfredo, que fica na Ramiro Barcelos quase com a Cristóvão Colombo. Alfredo arrasa quando fala em carnes e gente assim ó, todos os dias tem alguma promoção que o Diego posta lá no Insta da Alfredo. Então fiquem de olho porque a gente compra os melhores cortes com preço de distribuidor. Tem melhor? E agora Alfredo entregando na nossa casa, a gente podendo ir na boutique de carnes, é maravilhoso. Trazer os produtos Alfredo pra nossa mesa é demais. Oi, 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 oi. Oi, oi. Oi, oi.